Pois é, pessoal, tem muita gente aí defendendo os golpistas que foram lá depredar o Congresso e coisa e tal, falando, não, mas o pessoal lá foi lá pacificamente, achou que era só para fazer manifestação e coisa e tal. Olha, eu não sei não, vendo essa matéria aqui do UOL, olha só a impressionante organização que teve por trás disso, hein. O pessoal sabia, pelo menos o pessoal que foi orientado por essas páginas aqui, sabia que estava indo para o confronto. Olha só, essa notícia foi sugerida por Amulada, Inacinho, Paz e Amor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois bem, olha só que coisa, né. Segundo o levantamento preliminar que fizeram, e de novo, eu não sei se isso é verdade ou não, mas a informação que a gente tem é essa, a menos que alguém traga uma outra informação, a gente vai imaginar que isso daqui é verdade, os grupos estavam muito bem organizados. Eles fizeram o que? Eles criaram grupos no Telegram com textos que não significavam nada. Viagem para a praia, por exemplo. O outro era... Festa da... Não, Festa da Selma era o nome do evento. Então, todo mundo foi chamado para Festa da Selma. A Festa da Selma era a invasão dos três poderes ali. Então, o planejamento foi esse. Os caras fizeram grupos no Telegram com nomes distintos, e daí é isso daí. Olha só, o código é Festa da Selma, vai acontecer uma festa de aniversário enorme. E existe uma organização muito grande para juntar e preparar os convidados. A organização antes da festa vai ser em um lugar não conhecido, onde as pessoas estão há mais de 65 dias, ou seja, lá no quartel-general, lá em Brasília. E de lá todos sairão para a festa, que é na Praça dos Três Poderes. E aí tem aqui esse mapa de ônibus para a festa da Selma, circulou no grupo de Telegram. Caça e Pesca, que era o grupo aqui para o Sudeste. Aí tinha o Sertanejo, que era o grupo para o Centro-Oeste. O Viagem da Praia, eu acho que é do Nordeste. Enfim, tinha grupos em vários estados brasileiros, cada um organizando essas coisas. As mensagens foram todas apagadas, mas isso daí o pessoal já vai lá no Telegram, o Telegram vai liberar tudo para eles no final das contas. E o próprio nome Festa da Selma era usado nos preparativos para o dia 8. Foi uma tentativa de evitar o radar das autoridades, não identificar que estavam preparando uma invasão lá nos Três Poderes. Olha só, a festa da Selma não convidou crianças nem idosos. Eles foram explícitos em dizer que não é para ir criança e idoso, quer somente adultos dispostos a participarem de todas as brincadeiras. Entre elas, tiro ao alvo, polícia e ladrão, dança da cadeira, dança dos índios, pega-pega e outras. Ou seja, estou deixando claro que era para ir só adulto, não ir criança. É importante que cada um leve suas coisas pessoais de higienização e proteção, inclusive máscara para não ficar ardendo com a torta de pimenta. Cara, esse pessoal estava planejando exatamente o que aconteceu. Dizer que não chegou lá e tinha infiltrado e coisa e tal, não. Eles planejaram exatamente o que fizeram lá. Soro fisiológico para se limpar caso espirrem em você algo que faça vocês chorarem e lacrimejarem. Gás lacrimogênio. Evidentemente, eu nem sabia que soro fisiológico ajudava para isso. Mas não de alegria durante a festa. Chorarem e lacrimejarem, não de alegria. É o gás lacrimogênio que eles estão dizendo aqui. Olha só, se isso daqui é verdade, se isso daqui realmente foi como o pessoal organizou, fica muito claro que, de fato, eles estão organizando esse negócio, que quem foi lá foi para fazer exatamente aquilo que fizeram. Preparem-se, convidados. A festa será um estouro. A paleta de cores será verde, amarelo, azul e branco. E a galera do uniforme de vermelho não foi convidada. Patriotas, agora é guerra. Não é manifestação pacífica. Cercar os três poderes. Brasília. Gente, me explica uma coisa. Por que no fim de semana? Estão em recesso? Não tem ninguém lá, perguntou ao participante. Estão de recesso sim, mas penso que a ideia é ir parando tudo. Parar o Brasil e tomarmos o Congresso Nacional. Isso é outra coisa que eu não entendi realmente, né? Faz sentido essa pergunta aqui. Por que fizeram no domingo? Uma dúvida pontual. Qual é o plano B se a Polícia Rodoviária Federal ou a Polícia do DF não deixarem os ônibus entrar em Brasília? São milhares de pessoas nos grupos. A essa altura, toda estrutura policial está sabendo, questionou um membro do grupo. A resposta é, atenção, comunicado para a festa de Selma. Avisem a todos que irão de ônibus. E agentes de segurança estão pretendendo parar os ônibus para não deixarem as pessoas irem. Sugestão. Que não saiam todos no mesmo dia. E horário, pois assim serão facilmente detidos. Quem quiser, sei que ninguém vai querer ficar de fora. Olha só, a viagem para a praia também tinha lista de refinarias e distribuidoras de combustível. Caramba, impressionante isso, hein? Parece que foi alguma coisa organizada mesmo. Eu acho que... Vai ter ônibus saindo do Rio? Perguntou uma mulher no dia 5. Enquanto vendeu vagas. 190 só ida. Um homem deu uma dica melhor. Tem de graça. Vai no QG. Referência aos acampamentos instalados na frente dos prédios militares. Que lá estava dando de graça. Ou seja, era muito organizado. E era organizado por gente que estava nesses quartéis generais aí. É o que eu falo para vocês, gente. Não tem desculpa nesse caso. Esse pessoal que quer golpe. Que é golpista. Não tem outro nome. Por que eles pretendiam fazer isso? Já tem explicação aqui em algum outro lugar. Não. Que eles achavam que entrando e quebrando tudo. Que as forças armadas iriam querer... Ia ter que ser decretada a GLO e coisa e tal. E as forças armadas iriam atuar. E aí as forças armadas iriam tomar o poder. É isso que eles esperavam. Ah, mas como é que esse pessoal ia tomar o poder? Eles não tinham armas para tomar o poder? Não sei se não tinham armas. Porque tinha aviso aqui para o pessoal caque aqui. Eu espero que eles não tenham ido. Aliás, aqui falou pelo visto que para os caques era para dar suporte à refinaria e distribuidora. Enfim. Mas a questão toda é a seguinte. Não. O que eles pretendiam com isso? Eles pretendiam causar o caos que na cabeça desse pessoal... Esse pessoal está meio problemático. Eu falei esse problema para o pessoal. Lá quando o Lula ganhou a eleição, eu falei... Gente, esse negócio de questionar a eleição não leva a nada. Olha o Trump lá nos Estados Unidos. Não leva a nada. Não tem jeito. Não interessa. Agora o negócio é partir para a oposição contra o Lula. Tentar tirar o Lula com impeachment se ele cometer algum crime de responsabilidade. Ou então tentar tirar ele em 2026. É o que resta para a gente se organizar. Vamos aproveitar quatro anos para fazer uma organização decente. Esse é o caminho. Esse sempre foi o caminho. Eu falei lá no início. O pessoal me bateu pra caramba quando eu falei lá no início. Que não. Esquece negócio de fraude de urna. Isso é besteira. Não tem como provar isso. Então vamos partir para organizar a oposição. Perdemos. É isso aí. Faz parte. Perdemos. E aí o que esse pessoal ficou? Foi para quartel. Eu já falei. Quartel eu não vou. Esse negócio de ir para quartel não é coisa de libertário. E não devia ser para ninguém, na verdade. Porque golpe não é bom em situação alguma. Não tem nenhuma situação que golpe seja melhor do que um governo. Mesmo um governo de esquerda. Ah, o governo do Lula vai ser ruim? Vai. Vai ser uma merda. Eu tenho certeza que vai. Tanto que eu não votei nele. Mas melhor do que golpe? Vai. Vai ser melhor do que golpe. Antes isso do que um golpe. Enfim. E esse pessoal foi para quartel. Ficou nesse desespero todo. E coisa e tal. Enquanto eu entendi que esse pessoal estava no quartel. Mas estava só protestando. Eu falei. Não, beleza. Estão protestando ali. Estão mostrando insatisfação com o Lula. Faz parte. É o jeito deles de mostrar insatisfação. Agora que eu vejo que não que o pessoal é perigoso. Mesmo que o pessoal realmente quer um golpe. Não. Aí não tem como defender esse pessoal não. É golpista mesmo. Quem quer golpe é golpista. E está explicado aqui direitinho. Eles organizaram tudo. Tem uma organização enorme aqui. Aqui. Mostrando aqui o que eles vão fazer. Aqui. É um grupo que tinha 18 mil membros. É um bocado de gente. Não é grupinho não. Isso aqui não foi coisa de infiltrado não. Isso aqui foi um grupo grande. O pessoal sabia o que eles estavam fazendo. Não é que depois que deu a merda. Ah não. Foi infiltrado. Não sei o que lá. Sim. Eu vi as imagens. Tem algumas pessoas querendo parar a depredação. Falando para não bater. Para não quebrar. Falando para o pessoal parar. E coisa e tal. Eu não sei se essas pessoas não entenderam que isso daqui seria violento. Ou se essas pessoas não participavam desses grupos. Chegaram de outra forma lá. Aí eu não sei qual foi o caso. Mas a impressão que me dá aqui é que tinha muita gente nesse planejamento aqui mesmo. E o Claudio Humberto traz aqui que na verdade tinha vândalos ou golpistas ligados a 12 partidos. Inclusive um petista lá dentro. Agora esse negócio aqui é aquele negócio. É pessoas filiadas a partido. Então dizer que a pessoa era realmente daquele partido. Porque olha só. É muito comum o caso da pessoa se filiar num partido. Fazer alguma coisa e depois sair. Não ter mais nenhuma ligação com o partido. E só muito depois que fica esse negócio da ligação dela com o partido. Esquece de tirar a ligação. Porque na verdade não faz diferença nenhuma na sua vida. Então olha só. De qualquer forma. Os principais partidos. PL, Patriota, Cidadania. Ou seja, era o pessoal mesmo da direita aqui. PRTB, PROS, PTC. Ok. Tem aqui algum. PP tinha também. PSC, PPS, DEM. E tinha um do PT também. O mais provável dessa história toda é que na verdade isso daí não fosse nada significativo. Não tem nada a ver com partido. É o pessoal que estava querendo golpe. E o pessoal que estava querendo golpe. Eu falei pra vocês. É importante destacar por quê? Porque esse pessoal também não é bolsonarista. Bolsonarista é o pessoal que quer Bolsonaro. Votou no Bolsonaro na última eleição. Bolsonaro perdeu. Muito triste. Vamos organizar agora a oposição. Tentar eleger ele em 2026. Ou outra coisa qualquer que seja o plano pra lá. Até 2026 tem bastante tempo. Vamos ver o que acontece. Mas o plano em princípio é esse. Então é muito importante não chamar esse pessoal de bolsonarista. Porque eles não são bolsonaristas. Eles são golpistas. Eles queriam golpe. Eles quebraram tudo. Porque eles acharam que as forças armadas iriam intervir. Iam não sei o que lá. E resolver o problema da psique deles lá. De achar que força armada resolve alguma coisa. Então é isso daí. Muito triste essa situação. E eu estou cada vez mais convencido que esse pessoal é um mal pra direita. Pros patriotas. E principalmente pros libertários. Tomem cuidado com esse pessoal em porta de quartel. Isso não é algo libertário. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.